A gente vai jogar com quem? Com quem você vai? Então, você sabia que o Capitão Comando era pra ser o mascote da Cap? Eu sabia porque você falou! Eu não, foi o Guerra que tava ali. O Guerra falou antes da gravação. Aí eu sabia sim! E essa estrela vermelha é no peito dele? Isso é ursal. Claramente é uma referência ao ursal. Glória! Glória a Deus! Glória! Ó, galera! O que que é isso aí? O que que é? Tá tudo certo aí? Tá tudo certo! Galera, tá começando aqui mais um X-Zoom, visitando a cidade de São Paulo, aqui o Damiani. Nossa, cara! Quanto tempo que a gente tava gravando esse vídeo, né? Sério, bizarro. Me lembro quando a gente fez a primeira leva de X-Zoom, a gente tentou gravar como motivo. Sempre aconteceu alguma coisa. Bati o carro... É, teve um dia que ele tava operando o vídeo. Operando. Me ligaram assim, você tá vindo pra gravação então? Eu tô numa maca. Eu acabei de ser anestesiado... Você teve o Super Nintendo? Eu não tive o Super Nintendo. Eu era criança que tinha Mega Drive na rua. E o Super Nintendo é um console muito importante na minha história. Por quê? Informação de caráter, assim. Porque... Não, não. Porque tinha um menino que era o vizinho da minha avó. Que era o João Pedro. Eu espero muito que o João Pedro esteja vendo esse vídeo aqui agora. João Pedro tinha o Super Nintendo. Mas aí o João Pedro batia na casa da minha avó quando eu passava lá falando assim, Ô Guilherme, vem jogar comigo. Aí ele falava assim, quando eu morrer é a sua vez. Ele nunca morria. Que filha da puta. E basicamente chamava só pra você ficar olhando. E aí eu ficava olhando. Aham. Você acredita nisso, cara? Mas aí eu tive uma vingança. Aham. Meu tio comprou um Sega Saturn. Porra, aí sim. Aí eu bati na casa lá do João Pedro e falei assim, Ô João Pedro, tô com um videogame novo aqui. Falei, até que era meu. É meu. É teu, né? É meu. Sério? É, vem ver o jogo que legal. Vem jogar comigo. Quando eu morrer, eu te passo o controle. A diferença é que eu morria pra caramba. Eu só não passava o controle mesmo. Só não passava o controle mesmo. Você nem tentava te passar. Eu lembro vagamente. Ô meu Deus. Ai meu Deus. Acabei de morrer. Eu lembro vagamente. Eu lembro vagamente que uma vez eu virei pra ele e falei assim, Ainda tô vivo. Um ódio no coração assim. Agora parando pra analisar, conversando com você, acho que eu era o filho da puta. É, eu também tô achando. Filha da puta. E você chegou a jogar bastante jogo no Saturn do teu tio? Jogava muito Knights. Porra, e tu tinha aquele controle pico então? Aquele controle grandão ou não? Não, o controle normal que parecia de Mega Drive com seis botões. É porque se eu não me engano o Knights vinha com aquele analógico. Você tá ligado nesse analógico? Mas a gente alugava o jogo. Ah, se alugava o jogo. Alugava. Por que a gente comprava jogo nessa época? Gex. Pô, Gex era forte. Filtua Fighter, Daytona USA. Porra. Primeiro Tomb Raider também, que foi no Sega Saturno. Sim, sim. Mas eu não jogava que eu tinha medo. Meu irmão mais velho que jogava. Tu jogou o Shadow do Tomb Raider? Jogou alguma coisa? Joguei. O que você achou do jogo? Tu curtiu? Ah cara, não sei. Porque assim, o primeiro do reboot, ele foi maneiro. Aí o segundo, era um jogo de assassinato. E aí o terceiro, a pessoa falou assim, ah, faltou puzzle. Aí no terceiro, tem muita exploração e pouco combate. Tem pouco combate. Os caras não sabem equilibrar o negócio, né? Cara, é muita coisa parecida com o primeiro jogo ainda. Tem muito do primeiro jogo. Algumas movimentações da Lara Croft não mudou muita coisa. Pô, já tem, sei lá, 5 anos aquilo, né? Mas tem as capivares. As capivares são maneiras. Pô, mas ele tem a missão de matar capivares, irmão. Eu não mato, eu não mato capivares. Mas você já parou a pensar nisso? Na época do Tomb Raider antigo, vinha um urso correndo atrás de tu, um lobo, tu matava sempre. Aqueles lobos quadradão? É. Aí o gráfico tá ficando bonito, o animal tá ficando realista e o nosso sentimento tá começando a pesar. É, mas é que a capivara é o bicho mais maneiro da humanidade, cara. Ele é muito tranquilo, né? Não dá pra matar uma capivara, cara. A capivara é tipo o porquinho da Índia que caiu no lixo tóxico, tá ligado? E ele é um bicho muito relaxado, ele, cara. Ele tá ali de boa. Faz mal pra ninguém. Um animal favorito é a lontra. Eu amo lontras. É o gato aquático a lontra. E lontra nada bem e tal. Um bicho que... Nada bem, é carinhosa. É um animal... Um animal tem várias curiosidades maneiras. Sabia que a lontra só tem um parceiro pro resto da vida? Caralho. E a lontra quando o parceiro dela morre, ela não fica com mais nenhum parceiro. Às vezes morre até de tristeza, sabia? Sabia que a lontra dorme boiando de mão dada? Pra não se perder. Pra não se perder. Pra não se perder do parceiro, né? É um animal adorável. Ó, se você quiser um dia, se você tiver mal assim, um dia que... Sabe aquele dia embaixo na bad? Eu tenho a cura pra bad. Procura no YouTube. Otter Eating Lettuce. Lontra se alimentando é a coisa mais fofa do universo. Elas pegam a comida com a mão e elas comem tipo... Conhece aquele canal, TierZoo? Dos caras que organizam os animais por Tier, como se fosse MMORPG? Não. Que irado, sério. Uma das grandes descobertas da internet. Eu fiquei muito feliz quando eu vi o canal. Ele tinha tipo, sei lá, 60 mil inscritos e tal. Eles conseguiram um milhão de inscritos agora. Básicamente, eles botam tipo... É Cat Tier List. Aí eles comparam tipo... Esse bicho é F Hank, D Hank, entendeu? Vai dizendo qual é o melhor gato, explicando o porquê. Que louco isso. Aí encaixando no meta atual, entendeu? No meta de animal. Aí tem uns vídeos muito loucos. Por que o ser humano deveria ser nerfado? Entendeu? E qual o seu animal favorito? É cachorro. Mas eu sei que é sem graça. É cachorro? Mas assim, um animal diferente que eu gosto... Não, não é sem graça. Mas se for escolher um animal diferente, vocês... Cachorro é muito foda, né, porra? Não, mas é porque tem assim, tem várias perguntas pra englobar aí. Tem assim, qual o seu animal favorito e qual animal você seria? Você já teve que responder isso numa entrevista de emprego? Não. Então, quando a gente tava fazendo entrevista de emprego no Anonis, a gente... A gente sempre fazia isso só pela diversão. Cara, as pessoas... E faz um... Se um dia você for contratar alguém pra alguma coisa, faz essa pergunta. Que revela muito a coisa. Eu já fiz uma... Eu já fiz uma... Uma vez eu fui entrevistar um editor e fiz a pergunta... Qual é a sua opinião sobre nudez frontal masculino? Caralho. Como você encara isso? E o que é que ele falou? E o cara tava por Skype, ele ficou meio chocado assim, né? Aham. Aí ele falou assim, mas por que? Eu falei, pode ir um bruto que eu vou estar pelado e você vai ter que censurar. Aí o cara ficou meio em choque assim, ele ficou meio sem entender o que tava acontecendo. Ah, mas já passou... Eu falei, zoeira. Aí eu contratei ele e mandei um bruto que ia aparecer na minha bunda. Se realmente eu sofro esse assédio moral constantemente. Mas a gente é profissional, a gente passa em frente. As pessoas revelam muita coisa errada, cara. Tipo, teve gente que já falou que queria ser uma cobra. Lembra disso, Gustavo? Gustavo tava... Você tá zoando. Teve uma que falou que queria ser uma tartaruga. Tipo, sério, sério. Eu não tô zoando. Então é uma boa forma de descartar pessoas assim. Eu queria ser uma águia. Você tá demitido. Youtube. Como é que começou esse negócio de Youtube aí na sua vida? Fala aí, Damiani. Bom, a gente ia 4player, né? Era uma galera. Eu me lembro o nome. A verdade é que assim, quando você fala, ah, vou fazer um projeto de games pra um grupo de amigos, todo mundo queria participar. De quem teve a ideia original de fazer assim? Da 4player? É. Fui eu e o Snizen. A gente falou de fazer a 4play e tudo mais, porque a gente trampava num outro portal. Eu escrevia review e o Snizen escrevia roteiro e notícia. Aí esse portal de um famigerado youtuber, que não está tão assim em evidência hoje em dia, ele arrumou um patrocínio pro portal. Só que aí, ele arrumou o patrocínio e ele mandou a gente embora e fechou o portal e ficou só com o canal dele. Que bacana. Porque ele não queria dividir o dinheiro. Eu preferia que ele tivesse falado, não quero dividir o dinheiro. Aí eu e o Snizen ficamos órfãos, né? A gente falou, ó, já que a gente tá órfão, vamos fazer um blog nosso. A ideia não era nem fazer YouTube. Era fazer só um blog. Era um blog. A gente não tinha nem como fazer YouTube, não tinha câmera. Não sabia nem falar com a câmera. Aí nisso que a gente fez a 4play, um monte de amigo da faculdade entrou na época e tudo mais. Um deles até o Rottier. Alexandre Rottier. Alexandre Rottier. Aí ó, fazia a 4play com a gente. Aí a gente escrevia, reviews, fazendo... Aí a gente falou, ó... E isso era só blog ainda? Não tinha nada de vídeo? O YouTube tava começando a bombar, um monte de gente fazendo conteúdo de game. A gente queria fazer um conteúdo legal de game também, né? Aí a gente falou, ó, vamos... Vamos correr atrás disso aí. Aí nessa de fazer o conteúdo de game, a gente precisava de alguém que soubesse filmar, tivesse câmera e a gente conheceu o Pitch. Que era conhecido pelas paródias de Dotto, é o Pitch Mané. Já entrevistei ele aqui, ó, o Pitch. Pitch, gente boníssima. Um saxofone. E aí virou grande amigo e a gente começou a fazer o programa 4play, tá ligado? Aí um monte de gente foi saindo do projeto com o tempo, porque o projeto não dava... Não dava retorno mesmo, sabe? É incompreensível, né? As pessoas não acreditarem num projeto de internet que só tinha prejuízo, né? E com o tempo nessa de fazer esse projeto, a gente foi sendo reconhecido por muitos YouTubers e tal. A gente conheceu YouTubers antes deles começarem os seus canais de YouTube. E hoje em dia os caras são referência, tipo Castanhari. Exato, né? Virou grande amigo nosso nessa época. Que eu lembro até dessa época que foi assim... Dois anos e pouco fazendo coisa pra internet sem dinheiro nenhum. Não tinha como mais pagar as contas. É, foi um bom tempo, né, que vocês ficaram juntos, né? Com o 4player, né? Foi. E assim, chegou num ponto que a gente já tava assim... É, ó, eu vou arrumar um emprego que eu tinha largado tudo de trampo pra poder me dedicar a 4player. Fiquei um tempo vivendo de dinheiro que eu tinha guardado. Aí eu falei, ó, vou arrumar um trampo aí e a gente faz a 4player só como hobby mesmo. Porque não tá dando pra sustentar, tem que pagar a conta, tem que ajudar meus pais. Aí o Castanhari conversou com o Denis Schneider na época. E eles indicaram a gente pra fazer o canal da TGS pra Maker, né? Ah, foi. Da TGS Brasil. Isso quase que na época que a Paramaker tava desaparecendo, né? É, na época que a Paramaker tava começando. Aí a gente abriu o canal da TGS. A gente foi lá, conversou com o Felipe, com a galera lá da empresa na época. E a gente foi chamado pra fazer o canal da TGS. E aí foi na TGS que a gente começou a trampar muito. A gente já tava, tipo, recebia uma renda, né? Pra poder considerar aquilo um emprego. A gente só podia se dedicar só naquilo. Não tinha pra fazer nenhum trampo paralelo. Porque, velho, enquanto eu fazia 4player, eu animei festa infantil. Eu filmava casamento. Você fazia o quê, Ana? Como é que fazia? Eu editava. Como é que você animava festa? Como é que animava festa infantil? Eu cuidava do Nintendo Wii com o Just Dance. Pô, maneiro. Eu ficava lá dançando, fazia essas paradas assim. Mas aí eu na 4player editava, apresentava, gravava. Aprendi muita coisa com o Pitch. Muito da minha paixão por audiovisual, assim, cara, é graças ao Pitch. Porque ele estudava cinema na época e ele me passava muita coisa, né? Foi aí que a gente entrou pra TGS e a gente começou a se dedicar mais e mais e mais. E a gente ficou reconhecido, né? Nossa imagem cresceu. E aí quando é que você resolveu, tipo, sair? Eu morri. Morreu? Ah, no jogo, no jogo. Entendi. Na real eu tô vivo. Você saiu antes de acabar? Você saiu um pouco antes de acabar, não foi? A TGS saiu antes de acabar. Porque aí já era uma questão da empresa mesmo, sabe? Tipo, eu achava que algumas coisas lá não condiziam com o meu ideal de trampo. E eu queria me mudar pra São Paulo e eles não aceitaram isso muito bem. Aham. Porque eu acho que, tipo, o trampo tá todo em sampa, né? É, pois é. Eu penso muito nisso. Mas eu não queria sair. Tu queria continuar? Eu queria continuar. Eu queria me mudar pra São Paulo, mas de São Paulo fazer os vídeos. Só que... Uma galera aí que não vale a pena comentar muito, né? Não gostou da ideia. Tem gente que não pode ver o sucesso dos outros. Contra três deve ser difícil. Contra é bom. Vamos nessa aqui, vamos nessa aqui. Você lembra o código da Konami? Não lembro. Não, eu também não. Então eu ia fazer... Aí eu lembrei que eu absolutamente... Eu fiquei com muita esperança que você ia fazer, juro. Eu falei assim, nossa, ele vai mandar um Konami Code na minha cara. Mas esse jogo originou um jogo muito melhor do que ele, né? Qual? Metal Slug. É, é verdade. É. O melhor tipo de jogo pra mim desse estilo era o... Era Gunstar Heroes pra Mega Drive. Mas Gunstar Heroes é louco, né? É bom demais aquele jogo, cara. Eu acho que é o melhor jogo desse gênero. Quem gosta muito de Gunstar Heroes é o Hotier. Como é que é trabalhar com o Hotier naquela... Fala um pouco sobre isso que isso é uma coisa legal. Isso é uma coisa interessante? É, é. Cara, o Hotier era um menino sonhador com muita criatividade. É, a parte do sonhador com certeza morreu já. Muitas... Morreu. Morre, né? A gente vai ficando velho e o sonho... Você morreu? Espera tarde aí que eu acho que tu volta. Não, volta não. Mas o Hotier era um menino sonhador, um menino disposto a fazer as coisas, tá ligado? Nossa, nada disso. Só que ele era meio que... Na época ele meio que não sabia como, né? E ele escreve muito bem o Hotier. Sim, sim, sim. O Hotier é criança, né? O Hotier é muito jovem, não sabe de nada. Cara, e o que que você acha que mudou, principalmente você agora, depois de 18 anos na internet? Ah, fiquei mais amargo, né? É, acho que sim, né? Fiquei mais amargo, né? Fiquei muito crítico, autocrítico, porque eu já fiz tanta coisa, tanta coisa, que aí eu vou ter ideia do que fazer e vou meio que desistindo, vou meio desencanando, tipo assim, ah, não. É, você tava comentando isso, né? Tipo, na 4Play vocês faziam, tipo... Qualquer merda. Qualquer coisa que viesse à cabeça, fazia hoje em dia... Primeiro porque, assim, é difícil fazer uma coisa realmente nova, né? Sim. Hoje em dia, porque vocês... Tá difícil esse jogo, né, cara? Que a gente botou, não foi... Foram escolhas horrorosas que a gente fez, parece a minha vida mesmo. É. Vamos trocar de jogo, pelo amor de Deus, isso? Qual é o seu mais favorito, porque é o 3. O Super Mario 3 é melhor do que o Super Mario World. Eu também acho, eu também acho. Você não acha? Sim, sim, sim. Os mapas são mais bem elaborados, a aventura é mais interessante. E é muito maneiro aquela coisa de cada mundo ter uma personalidade própria e tal. Pô, me lembro do mundo da água, que era uma merda, porque é muito fácil na água. E o Super Mario 3, eu acho que ele é o primeiro jogo a atravessar uma geração. Como assim? Sabia? Porque tem ele pra Nintendinho. Não, não. Ele só tem pra Nintendinho, na verdade. Não. Sim, sim. Eu não super entendo. Não, mas aqui esse é o modo All Star. É o coletâneo, né? Pô, é o... Não, mas você não tá entendendo. É outro jogo. Não. É um gráfico lindo e maravilhoso. Não, mas é porque esse é o coletâneo. O modo All Star tem todos os Mario's antigos. É tipo o... Sim, mas é aí que tá. É o primeiro jogo a ter isso. Antes dele eu não conheço nenhum jogo que fez uma mudança brusca de gráfico. Ah, sim, sim. Mudando de geração. Você conhece? É, realmente não. E não... E... E esse jogo principalmente... Isso aqui... Isso aqui é um... É um clássico esse caminho. Mas não é aqui que tem aquele... Tem um esquema aqui que é... Ah, isso foi um esquema meio merda que vocês fez, né? Isso foi um esquema de suicídio. Ainda bem que... Ela fez você encontrar um lugar dentro de você que você não se sente confortável. Cara, você já jogou Cat Mario? Já, já zerei Cat Mario. Peguei todas as manhas. Ó! Ih, ele não quis me atacar, você viu? É ali no branco, no branco, no branco. É esse o segredo que eu queria mostrar aí. É esse aí. Isso é muito... Isso que é foda do Mario. Isso era idiota, né? Esse segredo é meio... Cara, é idiota, mas ao mesmo tempo e meio que... Ele tá quebrando a parede, sabe? Mas você sabe o que é legal disso aqui? Quer ver a referência? Agora você saiu. Referência do mundo moderno. O jovem vai adorar esse vídeo agora, ó. Os moleque de 14 anos vão adorar esse vídeo agora, ó. Fortnite. Tem um dia, tá escondido na moito. Né? Foi meio merda, né? Eu vi que você não animou muito. Será que o problema de Fortnite é que... Você leva um tiro? Qual é o seu reflexo? É você se abaixar, se esconder, procurar a curva. Não é construir uma casa, entendeu? O cara levanta uma capela, né? É, entendeu? Ninguém faz isso. Cara, o problema pra mim do Fortnite não é só isso, não. Tem como o Fortnite ser um jogo que vai me agradar. É só eles equilibrarem o dano das armas. É muito inconsistente. Você pega uma shotgun dourada, aí você dá um tiro na cabeça do cara, dá 50 de dano. No desespero, acerta o pé do cara, dá 380. Não faz sentido nenhum, meu irmão. Não faz sentido. Bate bola. Battle Royale. É Darwin Project. É bom o Darwin Project, cara? Eu adoro. Tem um amigo meu que sempre me pede pra jogar isso. Joga? É muito bom. É tipo um... Realmente fizeram um Battle Royale de Jogos Vorazes. Tartaruga Ninja. Então, deixa eu te falar uma coisa aterrorizante pra você fazer um dia. Baixa um dos filmes antigos de Tartaruga Ninja em 4K ou Blu-ray. Você vai ver que o filme não foi feito em uma resolução alta. Você consegue ver os olhos do ator dentro da boca da Tartaruga Ninja. Sim, sim, sim. É absolutamente aterrorizante isso. Eu quero ver isso. Um dia tento fazer isso. Você tem uma pena tatuada? Eu tenho uma pena tatuada. Em homenagem aos meus pais. Doeu pra tatuar aí? Na nuca? Zero dor. E o cara fez em 15 minutos essa tatuagem. Ah, mentira. Isso é impossível. Não tô zoando. Essa tatuagem aqui, do meu braço, que ela vem até aqui. Uhum. Ele fez em 2 horas e 40 minutos. Caralho. Eu fiquei 3 horas no tatuador e saí com essas duas tatuagens. E o cara é sinistro. É... Pilares. Pilares, família e acho que animais, sabia? Eu tenho muito bicho, né? Sério? Quantos bichos você tem? Eu tenho 3 gatos, 2 cachorros e a minha namorada tem mais 3 gatos. Então a gente tem, no total, 6 gatos e 2 cachorros. Eles se dão bem? Tem uma divisão aí entre, tipo... Eles sobrevivem juntos. Uhum. Depende a lidar. Eu diria assim. Eu tenho um gato que ele gosta muito, né? De carinho. Então ele era carinhoso até com a cachorra. Só que aí ele estragou essa relação porque... Exigiu demais dela? Não, não. Porque ele fica muito mole, aí a cachorra abusou. Aí a cachorra pegava ele pelo pescoço assim e tacava ele pela casa. Isso, cara. Mas cheio de carinho. Com carinho. Não era agressividade. Uhum. Era na brincadeira, igual ela faz com outros cachorros, entendeu? Uhum. Só que... É que a minha cachorra é um lobo, né? Você quer mostrar lá em cima? Você quer subir? Calma, deixa eu mostrar aqui embaixo antes. Tá bom, já vou. Aí eu peguei outro cachorro pra ela brincar assim. Uhum. Eu tive dois cachorros. Ponto. É, mas é que é foda. É triste, né? Porque isso... Você não soube encarar com a... Não, não. Você perde os bichos e fica triste, né? Isso é o pior a falar. Não, cara. Eu perdi um gatinho aí que eu até hoje não superei direito. É. É foda. Nuvem. Serviço de streaming. Gente, falando sério agora. Esse foi o X1 com o Damiani. Falando sério agora. Nuvem. Serviço de streaming. Falando sério agora. Eu espero que vocês tenham curtido. Cara, foi um prazer estar aqui contigo. Você dá pra chamar alguém pra brincar de nuvem? Como é que brinca de nuvem? Eu fico nu e você vem? Valeu, gente. Tchau. Eu fico nu e você vem. Entendi agora. Bom dia. Tem nu, vem! Aí eu fui muito boa para passar por aqui, vei Tchau.